Estamos de volta com o nosso Papo Livre. O papo agora é com a Ieda Gomes, que é voluntária, e a Edvane Lopes, presidente do Ciasp. Para quem não se lembra, o Ciasp é o Centro de Inclusão e Assistência às Pessoas com Necessidades Especiais. E nós vamos falar aqui sobre uma tarde de prêmios que será promovida pela entidade, obviamente para arrecadar recursos, porque é uma entidade de suma importância e que vive a base de recursos que se obtém através dessas ações e também do voluntariado. Começo com a Edvane aqui. Edvane, obrigado pela participação. Vamos começar fazendo um remember aqui do que é o Ciasp e o que ele faz. Bem, o Ciasp, obrigada pela oportunidade. Um prazer em tê-la aqui. O Ciasp já existe há 13 anos, vai completar 14 anos agora. É um centro onde a gente trabalha com portadores de necessidades especiais com a intenção de inclusão, tanto ao mercado de trabalho, que é o nosso foco hoje, né? Nós temos 14 jovens trabalhando. Inclusão ao mercado, a escolar, onde as crianças, elas têm que ser matriculadas em escola regular, mas são atendidas lá com apoio pedagógico e a escola também. E as oficinas onde a gente trabalha a exclusão social, que faz com que ajude eles se tornarem independentes, criar autonomia. E lá tem várias outras atividades para poder ajudar nessa parte. Que legal, bacana. E vocês estão hoje lá na próxima Salsol, não é isso? Isso, isso. No Jardim Moarama. Jardim Moarama. Isso, Jardim Moarama. Lá é sede própria, né? Um prédio que foi construído com muito empenho por vários voluntários por 4 anos e agora a gente está com sede própria. Legal. Ieda, você também é voluntária lá no Ciasp. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a importância do voluntariado por uma entidade, principalmente como o Ciasp. Bom, qualquer entidade não vive sem voluntários. Então, nós temos no Ciasp um grupo de voluntários maravilhosos. E são pessoas que se dedicam a isso. Tem o grupo de mães, que a gente vai explicar um pouquinho o que elas fazem. O grupo de pessoas que se afiliaram e que entraram no Ciasp. E nós temos, por exemplo, uma tarde de prêmios, que é um evento que vai ser realizado e que foi organizado todo pelas voluntárias. Captação dos prêmios, dos brindes, da organização da comida, de toda a decoração. Então, nós temos a importância de fazer viver uma entidade. Então, o grupo de voluntários é quem faz andar uma entidade. O Edivane, vocês têm o grupo de mães, além dos voluntários, que também participam da organização, da movimentação dos trabalhos. Conta para a gente como é que elas trabalham e tem também os pãezinhos, os biscoitinhos. Conta para a gente. Sim, na verdade, esse grupo de mães foi criado com a intenção de integração entre elas, mas sem muita pretensão. E depois acabou uma forma de comercialização desses produtos. Elas se reúnem duas, três vezes por semana, fabricam esses pães. A gente tem uma cozinha muito boa, uma cozinha bem adaptada, né? E onde elas se reúnem, fazem os pães e a gente faz a venda desses pãezinhos. Inclusive, eu vou começar a fazer a divulgação na página do Ciasp, para quem quiser dar uma olhadinha, fazer umas encomendas. Ótimo. No Facebook? É, nós temos a página no Facebook. Isso, temos um site também. Um site. Então, vamos colocar aqui. O site qual é? É www.ciasp.org.br. Legal. E o Facebook é facebook.com.br. Ciasp. Ciasp. Isso. Se você colocar Ciasp lá no Facebook, já acha. É, está aparecendo aí na telinha da sua TV, que é para você não perder tempo aí, já vai anotando e tudo mais. Vamos falar um pouquinho dessa tarde de prêmios aqui. Acontece dia? Vai acontecer dia 19 de fevereiro, a partir das 14 horas. 19 é? É um domingo. Domingo. As tardes de prêmios sempre acontecem de domingo. Tá. Dessa vez, a gente vai fazer na BID, que é o Irmão Dulce, que fica em frente ao fórum. O fórum. Isso, que eles cederam o espaço para a gente. É a Demar de Barros 759, mas é na frente do fórum, não tem como errar. Isso, a partir das 14 horas. Tem prêmios muito bons, nós temos liquidificador, batedeira, forno elétrico. Além disso, tem a venda de pastel e refrigerante também, né? Que é uma tarde inteira para poder também... Para poder reverter e fazer. Isso, para poder reverter. Uma outra coisa que eu sei que vocês têm e que vocês trabalham bastante isso, que é para reverter a renda para lá, que é o bazar que vocês têm lá toda semana. É como a Ieda falou bem, todos os eventos sociais, todos os eventos internos, tudo que a gente produz de captação de recursos, ele é todo mantido por voluntários. Nós temos profissionais que são remunerados e a gente precisa arracadar verbas para manter essa parte, né? As despesas, os gastos que acontecem. Nós temos o bazar também mantido por mães que são voluntárias, mas quem quiser também fica aberto para quem quiser trabalhar como voluntário. O que acontece? As quartas-feiras, das 14h às 17h e de sábado, das 9h ao meio-dia. Também, para quem quiser fazer doação de roupas, móveis, utensílios domésticos, só ligar no SEASP, que nós temos um voluntário que vai buscar também na casa da pessoa. Que legal. Então, ela pode ligar, a gente vai até a casa da pessoa para poder fazer. Eu te garanto que os preços são muito convidativos. Você compra roupas, equipamentos, eletrônicos, tudo com preço muito legal. Então, é acessível ao público e reverte também para a entidade. E o prédio do bazar, ele é bem montado. Então, assim, você consegue encontrar as peças que você precisa. É bem bacana. Dá para dar uma boa garimpada lá. O prédio é muito bom. É lá no prédio do SEASP. Lá no Jardim Moarama. Então, de quarta-feira, das 14h às 17h e de sábado às 9h ao meio-dia. É isso. E da sábado às 9h ao meio-dia. Legal. Qual a maior dificuldade de vocês hoje lá? Bem, a maior dificuldade, como toda entidade, é sobreviver. É grana, né? É. Tirar água de pedra. Como é que vocês estão fazendo? Além desses bazares e tudo mais, vocês têm algum auxílio? É, nós temos subvenções municipais, estaduais. Por enquanto, nós não temos outras verbas federais. Porque a gente não tem vínculo com saúde e nem com educação. Porque muitas pessoas confundem o SEASP com escola. Não é uma escola, né? É um centro de referência. Então, assim, como eu falei no caso da inclusão escolar, a criança precisa estar matriculada na escola regular. E lá ela tem um atendimento com as psicólogas. Exatamente. Nós temos, então, essas subvenções que é pouco. A gente até entende. Porque, assim, nós temos várias outras entidades em Danatuba que também precisam de ajuda, né? Então, a gente consegue, através desses eventos, de doações voluntárias, empresas que queiram também patrocinar os nossos projetos. Nós temos projetos muito bons que, às vezes, precisam do patrocínio. Por exemplo, um dos projetos que seria muito interessante, é um patrocínio, é o projeto Mão na Massa, onde os próprios usuários nossos, né? Os nossos jovens, eles aprendem a manusear itens na cozinha. A fazer um arroz, fazer um lanche, que torna eles cada vez mais independentes. Nós vamos também começar o projeto de hidroterapia, que era uma coisa que não tinha aqui em Danatuba. A gente tem uma piscina adaptada, muito boa, e onde vai trabalhar com esses jovens com pouca mobilidade. Então, as empresas que queiram também patrocinar, fica aberto aí. Tem, tem, existe algum tipo de isenção, por exemplo, em algum programa que a empresa possa doar e descontar o imposto de renda? Sim, tem o imposto de renda, agora vai começar, né? O imposto de renda, então a gente já vai começar a divulgar onde as empresas podem doar. Algumas empresas têm o costume de doar diretamente para o CMDCA da prefeitura, mas aí é revertido para todas as entidades. Só que também pode ser direcionado diretamente para o Ciasp. Isso, aí ela vai entrar na folha e aí direciona direto para o Ciasp. A gente vai começar a divulgação também. E aí já fica também, a empresa que quiser fazer a doação diretamente para o Ciasp, o próprio contador já orienta, né? Que aí já direciona direto para o Ciasp. É muito importante, é um dinheiro que ajuda muito. Uma outra coisa que foi muito importante você falar, que são as notas fiscais paulistas. Que é uma coisa que a gente está, não só o Ciasp, mas todas as entidades estão lutando muito, porque teve uma diminuição muito grande no Estado inteiro. Não digo só das entidades do município, mas grandes como o Hospital de Barretos, o Boldrini. Teve uma queda muito grande e é uma das coisas que ajuda a manter, né? Que é o recebinho do supermercado. Que a pessoa, na verdade, não coloca o CPF e coloca. Isso, e coloca no papelzinho. Sempre, todos, muitos comércios aqui têm aquela caixinha do lado e às vezes a pessoa passa, leva, rasga ou joga fora. E não sabe a importância que esse papelzinho tem. Porque uma porcentagem daquela compra é revertida para a entidade. Então, as pessoas têm que, é bom até falar, as pessoas terem consciência. Não colocou o CPF na notinha, passa, deixa numa caixinha, seja do Ciasp ou seja de qualquer outra. Lógico que do Ciasp. Claro, se for para o Ciasp, melhor ainda, né? Melhor ainda. Legal. Mas, Yves, toda a parte de computação desses dados são as voluntárias que fazem. Então, existe um procedimento de site onde você tem que digitar, cadastrar, etc. E se alguém se interessar também, nós queremos, gostaríamos de ter mais gente que se oferecesse para nos ajudar nesse cadastramento, que leva um certo tempo. E tem um período que depois caduca a nota. Tem período de 20 a 20 do mês. Todo dia 20. Você não caduca. É, e também se a pessoa quiser, tiver interesse de pegar uma caixinha, levar, ficar responsável de coletar essas notas fiscais em supermercados, em lojas, em depósito de material de construção, a gente também agradece. Maravilha. Bom, quem quiser entrar em contato, já sabe, www.ciasp.org.br ou facebook.com.br. Tem ainda o telefone que é... 3894-5351. Tá certo. No próximo dia 19, domingão, vai ter então a tarde de prêmios, a partir das 2 horas da tarde ali na sede da Irmã Dulce, na frente do fórum. É uma tarde toda, começa às 14 horas. Com investimento de 20 reais. Com investimento de 20 reais, né? É uma fortuna e você vai concorrer a prêmios. Para poder concorrer a 20 prêmios, fora os extras. Então, na verdade, nós temos as 10 rodadas principais, né? Que são esses prêmios maiores e mais 10 rodadas que acontecem lá. E todos os prêmios novinhos, doados. Bacana. Pelos empresários. Muito legal. Gente, obrigado, sucesso. Farei um esforço para estar lá, porque também vai ter venda de pastel refrigerante, então é para passar a tarde lá. Com certeza. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Você aí de casa, obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu estou ficando por aqui e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá. Fique com Deus. Muita paz.